e partiu casa partiu casa salve salve rapaziada primeiramente já se inscreva no canal ativa o sino pra notificações e não esqueça de dar um like aí nesse videozão se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like se não, manda pro seu amigo invejoso quem sabe ele não não curta o conteúdo certo? e falando invejoso, né esse vídeo aqui é pro pros nossos amigos invejosos pros caras que vai nos comentários, fala bosta sempre tem um cara falar bosta nos comentários, o cara falar que não entende né sempre tem um cara tipo, olha fala assim, ah, essa moto é fraca essa moto é feia aí, já vi cada comentário aí tudo, tudo pra mim é tudo invejoso tem gente que vai falar vai vir um cara que nem me conhece vai vir falar que não é invejoso que é opinião se ele pode ir lá no meu vídeo falar o que ele quer eu posso vir aqui e falar o que eu quero sem agredir ninguém né, pra mim eu trato como invejoso até que se prove o contrário, né então esse vídeo é pra você aí que vem comentar no vídeo eu vou falar pra você o seguinte continua comentando você tá me ajudando, cara você tá me ajudando muito obrigado pelo seu comentário foi muito útil é muito obrigado continua comentando continua dando like no vídeo é, você tá me ajudando você não tá me atrapalhando, cara vamos aqui, ó segunda-feira indo embora um videozão só pra alimentar o canal né e aí, pra falar um pouquinho pra vocês também no meu dia-a-dia, né aqui, ó hoje eu enxuto aqui da moto ontem deu 12 litros eu não sei quantos litros tem esse tanque aqui vou deixar aí na 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 legenda aí no vídeo deu 12 litros deu 99,75 então você quer ter uma moto uma moto que anda você quer ter uma moto que bebe mas o mais importante é ser feliz sempre com seus brinquedinhos o que você conquistou seja lá o que for o importante é ser feliz então aqui, ó mais um dia sendo finalizado com sucesso graças a Deus foi um dia tranquilo um dia produtivo espero que no seu caso tenha sido um dia produtivo também vamos aí paz na estrada rapaziada paz na estrada sem arrumar briga com ninguém vamos correr atrás do nosso, né ninguém chega no topo de cara tem que conquistar as coisas conquistar ir devagar respeitar todo mundo esse negócio de de inveja de criticar o que o outro tem cara é a coisa mais feia do mundo é desde criança eu vi pessoas criticando o que o outro quer o que o outro tem já aconteceu parente meu, cara parente meu eu tinha vontade de ter um Astra aí eu falei assim ah, eu tenho vontade de ter um Astra ele falou, ah um Astra bebe muito, cara pra você você tem que ser um Uninho ué, quem é o cara pra falar o que tem que ser ou não entendeu? você tem que comprar um negócio que vai te deixar feliz se é um Uninho você compra um Uninho se é um Astra se é um Vectra se é um uma areia compra seja feliz e aí sempre vem alguém criticar criticar aí o que você tem por um defeito, né? o pessoal gosta de apontar o dedo então é isso aí tô achando que ia chover eu tô achando que isso é fumaça viu? isso aqui é fumaça, cara não é não é é chuvano não é isso aí ó cando e eu tô vâ égal eu tô eu tô vâ經 eu tô eu Muito louco, muito louco Se eu pudesse andava com essa moto todo dia Mas Isso aqui é para os invejosos Se eu pudesse andava com essa moto todo dia Mas andar todo dia Nesse percurso que eu faço Sairia muito caro Eu até poderia Mas é aquele negócio Um dinheiro desnecessário para ser gasto Olha, é fumaça mesmo É fumaça É uma tia só esquentando É isso aí Bora para casa Finalizando mais um dia Graças a Deus Meu Deus, olha isso Ó Tá caro o fogo mesmo Olha isso, cara Tá caro o fogo mesmo 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 Então rapaziada, esse foi o vídeo Estou chegando aqui na minha cidade Graças a Deus Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um abraço pra vocês Tamo junto E fiquem com Deus Fui